Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, eu estou aqui em Osasco hoje, eu vou ali no armarinho Fernandes, vou ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês, tá bom? Estou aqui, ó, aqui em Osasco. Aí eu vou ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês, tá bom? Gente, aqui tem muita variedade de brinquedos, olha, olha essas bonequinhas, olha o preço delas, R$ 17,90. Tem muita variedade, olha. Muita boneca, olha o preço dessa daqui, R$ 24,90. Tem muita variedade, ó, R$ 21,00. R$ 22,90. R$ 17,90. Olha essa que bonitinha. Tem muita coisa. Gente, gente, olha isso. Quanto brinquedo para criançada, olha. Tem muita coisa. Tem essa daqui, ó, R$ 269,90. Tem muita coisa, olha. Tem até bicicletinhas. Vou estar só passando assim pra vocês. Gente, aqui é bem grande. Tem várias coisas, ó. Tem carrinhos. Tem esse aqui, ó. Só que eu não tô vendo o preço dele. Mas tem muita coisa, gente. Tem de tudo, gente. De papelaria, de cueca, calcinha. Produto de limpeza. Tem muita coisa. Eu queria pegar aqui, ó. Eu queria pegar aqui, ó. Tem até chupetas, ó. De criança. Ó. Tem nem sim. Tem bastante coisa aqui. Tem uma madeira, ó. Tem até creme, gente. Eu vou ver se eu acho aqui um óleo divíssimo pra mim fazer uma misturinha, sabe? Vou ver se eu acho aqui. Gente, eu estou procurando aqui o óleo de argã pra me colocar, passar no cabelo, sabe? Mas eu só tô vendo aqui de pele, ó. Esse aqui, ó. Só que é de pele. Eu quero de cabelo. Vou ver se eu acho aqui. Aí, gente, tem muita coisa boa aqui. Ah, eu acho que eu achei. Pra cabelo. Deixa eu procurar aqui. Aí, se eu achei. De linhaça, de oliva, manjoca, ó. Olha os capilar. Eu vou ver se eu acho aqui o de rícino. Que, ó, tem de girassol. Óleo de coco. Eu quero ver se eu acho o de rícino pra mim fazer uma receitinha. Vou procurar aqui e depois eu volto com vocês. Então, gente. É... Eu tentei mostrar pra vocês lá. Mas... Tem bastante gente, sabe? E aí eu não consegui mostrar tudo pra vocês. É... Eu vou tentar passar ali na loja Sumirem. Vou ver se eu consigo gravar lá. Eu nem peguei o óleoinho lá. Porque o óleo que tinha era... Aquele bomba da Saluline. Eu queria um outro... É... Pra mim fazer uma misturinha, sabe? De óleo de alicrim. Que é pro crescimento do cabelo. Mas aí eu não consegui. Então... Então, gente. Eu vou ali na Sumirem. Pra ver se eu acho o óleoinho que eu quero. Aí eu vou ver se eu consigo gravar alguma coisa lá pra vocês, tá bom? Não sei se eu vou conseguir. Mas se eu conseguir, eu vou gravar. Tá bom? Então, gente. Tô chegando aqui. Vou ver se eu consigo gravar pra vocês. Ó, a loja é essa. Sumirem, tá vendo? Em Osasco. Aí eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês, tá bom? Vou entrar agora. Comandos... Que delícia. Serenino e do maldoso. E só tem de coco. Alvar, não, tá até. Isso. Aqui. Aqui. O que é esse mesmo? Não, só um óleo de coco E um shampoo Só pra tirar o suorzinho, né? Não, acho que vou fazer daqui dentro Que eu posso usar Boa tarde, tudo Não precisa não Então, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou ficando por aqui, tá bom? Foi isso aí que eu consegui gravar pra vocês Eu não consegui gravar mais Porque como a gente Entra vendo a loja assim Às vezes as pessoas não gostam, né? Então Foi somente isso que eu gravei pra vocês, tá? Espero que vocês gostem Se inscrevam no meu canal se você ainda não é inscrito Dê o joinha pra ajudar O meu canal, tá bom? E até o próximo vídeo, tá, gente? Beijos e até mais Tchau! 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 Obrigado.